Hello my friends, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, quarta-feira, hoje é dia jogo, de jogo, né? Dia 21 de agosto, Bitcoin queda forte, tá? De ontem para hoje, e eu vou mostrar comprando o Bitcoin na 3xbit, tá? Usando o saldo que já tem na Global Card. Lembrando que a 3xbit vai fazer parceria com outros bancos digitais, e aí você vai poder fazer a compra instantaneamente com o seu banco digital conectado com a 3xbit. Aí vai ser top, hein? Bom, vamos dar uma olhada no mercado, quantas moedas, e também o vídeo da Trezor foi legal, que eu fiz hoje, né? Se vocês gostaram, dê uma olhada se você não deu uma olhada ainda. Bom, vamos ver o mercado, rapidão. Bom, Bitcoin em queda, tá? Isso aqui é o candle diário, ontem em queda. Ó, antes de ontem ele estava 10,900, está com uma volatilidade muito grande, tá? Ó, só hoje foram 6%. Nisso, o mercado todo desaba, já mostro. 2.468 moedas, market cap 262 bilhões, 61 bilhões, nas últimas 24 horas e a dominância 69%. Bitcoin caiu, todas caíram, tá? Não tem exceção. Bom, Edilson, o que pode ter sido essa queda? Para mim, são correções normais do mercado. O Bitcoin não consegue ultrapassar os 11 mil dólares, tá? Como eu tinha falado, é uma zona importante para a gente caminhar para uma nova alta histórica, né? Ultrapassar os 11, ou seja, os 11, os 12 mil dólares. O Bitcoin na faixa dos 10 mil dólares é muito bom, tá? Eu ainda gosto, tá? Eu vou trazer um vídeo amanhã falando sobre as quedas. E a galera fica assustada quando o Bitcoin cai, mas é normal no mercado, tá? Sempre vai ter quem comprou lá embaixo e vendeu lá em cima. Ou, ao contrário, né? Fez ao contrário, comprou na alta e vendeu na baixa. Mas, como eu falei, acima dos 10 mil dólares, vamos testar o suporte dos 9 mil, tá? Suporte fortíssimo esse de 9 mil dólares. Geralmente, nos números cheios, tem suportes fortes, tá? E vamos ver, durante a semana, como que vai ser a atualização aí. E se o Bitcoin vai ficar na faixa dos 10 mil dólares, que é uma faixa muito boa para a gente. Ainda não veio aquela alta esperada da BAC. Ainda não veio aquela alta esperada do RALV. Será? Nós saímos de 4 mil dólares, então tá muito, muito. Se a gente for ver aqui, ó. Eu tô confundindo aqui, eu mordei as ordens do trem aqui, aí eu não tô conseguindo fazer. Ó. Se a gente for ver da mínima. 3.100 e pouco. Ó. 223%. Que ativo que dá isso? Nenhum. Então, tudo tranquilo. Bitcoin, beleza, mamão com açúcar. Bom, vamos fazer uma compra aqui na 3xbit. Tá? Eu não tenho saldo nenhum. Lembrando que ela utiliza a credit. E o meu saldo de credit aqui tá zerado, tá? Ela corresponde a 1 dólar o credit. Como eu já mostrei, vou deixar na descrição do vídeo o vídeo da 3xbit que eu fiz. Vamos lá. Eu tenho um saldo na Global Card aqui, ó. 400 reais. Que eu já mandei, tá? Fiz a transferência. Foi outro, teve um, dois, três dias atrás. Então, o que eu vou fazer? Então, eu vou clicar em receber. Aí a Global Card. 400 reais. Lembrando que tem uma taxa, só que essa taxa a gente recebe de volta aqui em cashback. Então, eu vou receber 98 créditos. Tá? A taxa de depósito será reembolsada. Então, eu clico em confirmar. Vai pedir o login de novo aqui. Ó, você possui um checkout em aberto com a agência 3xbit. Ver todos. Pronto. Saldo em conta. Fazer pagamento. Vai pedir a minha senha e o meu alt de novo. Pronto. Alterações realizadas com sucesso. Meu saldo tá zerado. Agora, vamos ver aqui. Pronto. Meu saldo já foi adicionado aqui. Então, foi muito rápido, tá? Esperei só. Quase instantâneo. Agora, vamos fazer a compra do Bitcoin, né? Corrigiu um pouquinho, né? Não precisa ser muita coisa. Então, aqui eu vou colocar o meu saldo em crédito. Então, eu vou colocar 100%. É o valor que eu tenho. E o preço. Vamos lá. Ordem de compra. Vou pegar a última ordem de venda. Tá? Tem a quantidade... Acho que aqui que vai completar a minha ordem. Isso. Coloco 100%. Então, eu vou receber 0.009 BTC. Pronto. Pode ver que eu fiquei com 0.00 alguma coisa. E os meus Bitcoins estão aqui. Beleza? Então, assim que se faz. E depois eu vou sacar, tá? Eu vou acumular mais um pouquinho para sacar para pagar uma taxa só. Então, é isso. Comprando pela 3xBit. Foi bem fácil. Só para mostrar para vocês como com o saldo lá. É bem rápido, né? E mostrar que, como eu sempre falo, né? Eu não falo só da boca para fora. Eu sempre estou comprando Bitcoin. Sempre nas correções também. Porque eu acredito na tecnologia. Bom, deixa eu dar um último recadinho, tá? Dia 1º de setembro, tá? Vai ter o Imersão CryptoMinds. Receba um ano de aprendizado e apenas um dia, tá? É um evento fechado para 30 pessoas. Vai ser depois do BitSampa. O pessoal sempre pediu um evento presencial. Então, vai ter um evento presencial. Já foram esgotadas as vagas, tá? Isso aqui, deixa eu explicar para vocês. Não é palestra, tá? São treinamentos. Ou seja, lá você vai receber um dia inteiro de treinamento com a gente. Pode levar o notebook, deve, tá? Vai ter treinamento prático, tá? Seja de trade, segurança, enfim. Novos mercados, novos negócios. Tem uma... A programação está show de bola. Bom, então, está esgotado. Porém, eu falei com o Miranda e parece que vai abrir quatro vagas, tá? E eu vou deixar um formulário. Ou seja, não tem como comprar mais pelo site, tá? Então, aqui já não tem mais como. Mas eu vou deixar um formulário. Quem tiver interesse aí, vai se abrir essas vagas. Em São Paulo, vai ser um treinamento bem legal e intensivo. Galera, vai ter a CryptoBlock também, dia 19 do 10, tá? Vai ser um evento de adoção e usabilidade. Eu já falo dos eventos aqui. Esse evento... As outras eram gratuitas. Esse vai ter... Pode ser pago, mas vai ter um cashback. Depois eu vou explicar num outro vídeo. Também tem meia entrada. É uma novidade. Ingresso duplo, tá? Com desconto. Bom, vai ter a BitConf também, dia 15 e 16 de novembro, tá? Ainda está no primeiro lote. Você pode comprar com criptomoedas. Então, os recados são esses. Deixa eu só ver quanto está o valor do Bitcoin no Brasil. 41.300 reais. Está bem legal. Preço muito bom. Bom, então é isso, tá? O vídeo era para ser mais curto, mas foi aí a atualização do mercado e comprando pela 3XBit. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. E como eu sempre falo, saúde e paz, corre ação a gente corre atrás e fui!